Há uma semana o governo anunciou que todos os produtos da cesta básica estarão livres do pagamento de impostos federais. O imposto sobre produtos industrializados e PI e o PIS com FIS não serão mais cobrados. Fazem parte dessa cesta carnes bovinas, suínas, aves e peixes, arroz, feijão, ovo, leite integral, café, açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico e pasta de dentes. De acordo com economistas, a redução de preços nos produtos vai demorar um pouco a acontecer na maioria dos supermercados. Isso porque a indústria ainda tem estoques de produtos que não tinham, até o momento, a tributação zerada. E economistas ainda explicam que com a medida do governo vai ser preciso contar com a colaboração dos supermercados, em que eles que indicarão o preço final do produto. Outro fator cogitado de os alimentos não ficarem mais baratos é como grande parte das indústrias fornecedoras estão concentradas na região sudeste do país e com o aumento do diesel determinado pela Petrobras no início do mês e o frete mais caro. E a retirada dos impostos poderia não baixar o preço dos alimentos, mas que, de acordo com economistas, essa incidência de impostos representa uma grande fatia da composição de preços. Portanto, o aumento do combustível não vai se sobressair à desoneração de tributos da cesta básica. Para os consumidores, qualquer queda torna-se bem significativa para o bolso, já que, ultimamente, os preços de alguns alimentos estavam lá em cima. Não dá, o dinheiro não dá para o mês todo. A gente passa dificuldade. A senhora já sentiu alguma redução em algum desses alimentos? Já. Quais, por exemplo? O leite, molécula, a banana aumentou, o arroz. Então já dá para sentir? Já, com certeza. Você vai poder comprar mais coisas, porque vai sobrar mais dinheiro, você vai poder comprar mais. E assim, com a redução, a melhora? Melhora, sim. Se diminui, é muito bom. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, os preços das carnes e dos produtos de limpeza estarão 6% mais baixos a partir desta semana. Para os demais produtos da cesta básica, a redução totalizará 3%. Enquanto essa redução não chega direto ao consumidor, o único jeito que ele encontra é esperar e continuar comprando com o preço atual.